Tá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, sejam abundantes sobre a nossa vida. Que bênção, que privilégio, que oportunidade incrível da parte de Deus, estarmos juntos, congregados, você aqui, nessa nave, nesse lugar, casa de oração, mas você também, acessando aí o canal do YouTube da IPG2, que Deus seja servido em abençoar a sua vida, a sua família nessa noite, de uma maneira muito especial. Antes de ler o texto, de repartir com você a leitura de um texto precioso, hoje nós vamos ter uma conversa de crente para crente, um papo reto sobre verdades cristãs, sobre aquilo que a gente tem que fazer, eu queria repartir com você alguns motivos pelos quais nós devemos orar. Queridos, o ano passado, quando nós tivemos consciência do que nós estávamos enfrentando, uma pandemia global, e tendo em vista que nós imediatamente recebemos aí os decretos que circulavam em várias partes, ou em todo o país, nós ficamos privados do culto presencial, do culto público, o culto solene. Mas nós não arrefecemos, fizemos o que nós podíamos fazer, viemos para cá, o nosso time aí da música, do ministério, da música, os nossos irmãos gravando, captando imagens, som, para que nós pudéssemos servir a igreja por meio desses instrumentos. E aqui nós estivemos gravando estudos bíblicos, pregando a palavra de Deus, e Deus foi gracioso conosco de uma maneira muito especial naquele período. Deus nos fortaleceu, Deus nos encorajou, e os frutos foram colhidos. De sorte que quando foi autorizado para que nós pudéssemos congregar, nosso primeiro culto depois do retorno, nós tínhamos aqui 38 pessoas, 38 pessoas. Alguém me perguntou, pastor, o senhor ficou triste porque só tinha 38 pessoas? Eu falei, não, eu fiquei feliz. Eu fiquei aí alguns meses só olhando para esse olhão aí da câmera, então, fiquei feliz. No segundo momento, nós tínhamos, se não me engano, 39, 40, e depois nós fomos avançando paulatinamente, superando os nossos medos, as nossas angústias, encorajando uns aos outros, e avançamos. E chegou um momento que o nosso espaço, querendo seguir as orientações, nosso espaço ficou curto, tem ficado curto, tem ficado pequeno, louvado seja Deus. Naquele período do ano passado, nós, pela graça de Deus, recebemos, quis o senhor nosso Deus conduzir aqueles que ele tinha escolhido antes da fundação do mundo, conduziu-os para estar congregando conosco. Cerca de 50 pessoas nós recebemos, entre pequenos e grandes. Foi uma grande bênção. Iniciamos o novo ano, a pandemia está aí, continua aí, e o quadro não é bom, a gente não pode se descuidar, você não pode se descuidar, você tem que se cuidar, você tem que cuidar da sua família, mas Deus tem movimentado, feito aquilo que o Espírito sempre fez na história. E a nossa classe de catecúmenos tem um número considerável de pessoas. Ontem o conselho esteve reunido e nós recebemos cerca de 10 pessoas que, no tempo da pandemia, famílias inteiras, Deus trouxe para congregar conosco, louvado seja o Senhor nosso Deus. A reunião de ontem foi marcada por muitos testemunhos gostosos, não é, Reverendo Robson? Cada coisa gostosa de ouvir, do que Deus está fazendo, do que Deus está realizando na vida das famílias. Mas o conselho dessa igreja resolveu, diante de tudo isso, e diante do nosso espaço tem ficado cada vez mais curto, resolveu dar um passo de fé, de ousadia, entendendo que Deus nos chama para dar esse passo. Então, no próximo domingo, nós vamos ter um culto às 19h40. Às 19h40, nós queremos ampliar o nosso leque ou o leque do nosso pastoreio, nós queremos que irmãos nossos que começam a fazer esse movimento, especialmente aqueles meninos e meninas acima de 60 anos que já estão sendo imunizados, eles começam a fazer esse movimento e outras pessoas também. Então, nós queremos orar por esses motivos, orar com gratidão por aqueles que Deus já trouxe para congregar conosco, orar por aqueles que estão chegando. Nós queremos servir a Deus, nosso propósito aqui, irmãos, não é outro, senão servir a Deus e ao povo de Deus. Nós fomos plantados aqui para pregar o Evangelho, para edificar a igreja e promover a expansão do reino de Deus. As nossas classes que nós oferecemos nesse tempo estão com o número de presentes, de pessoas matriculadas, participando, doutrinas da graça. A classe de casais, nós não temos mais espaço na classe de casais. Acredita nisso? Não temos mais espaço. Nós estamos até pensando em trazer a classe de casais para o templo e a classe que está funcionando no templo e para o salão anexo. De modo que Deus tem sido muitíssimo gracioso. Nós devemos orar com gratidão e orar por este novo horário de culto que nós queremos ofertar no dia do Senhor para que o povo de Deus venha e possa cantar, possa invocar o nome de Deus e possa receber aqui a palavra de Deus. Você que está em casa também é convidado a participar conosco desse momento, desse momento de oração, de intercessão que nós vamos dirigir ao Senhor nosso Deus, o Deus da igreja, o Deus da nossa história, o Deus da nossa família, o Deus dos nossos dias. Vamos fechar os olhos nesse momento e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Engrandecido seja o teu nome santo, Senhor nosso Deus e Pai. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo e nós te louvamos porque tu enviaste Jesus, o teu filho, para morrer em nosso lugar e em nosso lugar no madeiro ele levou todos os nossos pecados. Nós te bendizemos porque o teu filho foi assunto aos céus e tendo ele assentado à direita do Senhor nosso Deus, ele enviou o outro Consolador para estar conosco para sempre. Nós te bendizemos pela presença santa, bendita e gloriosa do Espírito Santo entre nós, aquele que nos revigora, aquele que enxuga as nossas lágrimas, aquele que nos encoraja, aquele que está nos santificando e nos conformando à imagem de Cristo Jesus. Jesus, bendito seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Te damos graça, Senhor, porque tu tens preservado a família IPG2, tu tens sustentado essa igreja, porque afinal ela pertence ao Senhor, ela foi comprada com o sangue de Jesus Cristo nosso Senhor. E o Senhor Deus tem nos preservado do mal. E o Senhor Deus tem nos dado coragem, coragem, tem colocado diante de nós grandes e preciosos desafios para te servir no tempo da pandemia e servir também os nossos semelhantes por meio de palavra, palavra do Senhor, palavra de encorajamento, palavra que consola, palavra ao Deus que cura a alma ferida e aflita. Bendito seja o nome do Senhor por nos dar essa oportunidade de servir na nossa geração. e graciosamente o Senhor Deus tem conduzido aqueles que tu escolheste antes da fundação do mundo para congregar conosco. Tu tens chamado por meio da pregação do Evangelho aqueles que tu amas. E nós somos prova disso, nós fazemos parte deste movimento santo do teu Espírito. E nós, ó Deus, queremos nessa noite colocar diante de ti esse dia 23 desse mês, esse próximo domingo que nós aguardamos com expectativa para oferecer um novo horário, mais um horário, no dia do Senhor, para que o povo do Senhor venha para estar num santo ajuntamento para enaltecer, glorificar o teu nome, te bem dizer, invocar o Senhor aqui e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. É verdade que as pessoas escutam a palavra do Senhor nos seus lares, mas nada se compara ao ajuntamento solene. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor também nos dê prudência, bom senso para nessas tratativas, nessas conduções, dessas coisas que estão diante de nós. Nos dê a bênção de sermos sábios, prudentes, e que tenhamos bom senso e discernimento do nosso tempo para fazer aquilo que te apraz. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme Lucas, no capítulo 19. Eu disse a você que essa mensagem de hoje é um papo reto, uma conversa com o crente, uma mensagem para a crente, para que sejamos desafiados sobre os nossos deveres, a nossa vida cristã. O tema da nossa mensagem é, o rei que partiu voltará. O rei que partiu voltará. Diz aí o texto, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de número 11. Diz assim, ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer, importante isso, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu dez. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre dez cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu cinco. A este disse, terás autoridade sobre cinco cidades. Veio então outro dizendo, Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeastes. Respondeu-lhe, Servo mal, por tua própria boca te condenarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não pusestes o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam, Tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as dez. Eles responderam, Senhor, ele já tem dez. Pois eu vos declaro a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem e o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a estes meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. O rei que partiu, voltará, é o tema da nossa mensagem. Interessante entender como que o Senhor Jesus ou como que Lucas registra esta parábola contada pelo Senhor Jesus, observando e trazendo-nos nesse início em que ele pavimenta o caminho, oferece a base para depois contar a parábola. Colocando como que a razão. Tem uma razão aqui por que a parábola foi contada. Ele vai dizer, ouvindo eles estas coisas. Que coisas são estas? Bem, provavelmente, no contexto imediato que nós temos no capítulo 19, versículo 8, 9 e 10. Jesus estava na casa de Zaqueu, foi acolhido por Zaqueu, disse que haveria de pernoitar, de ficar na casa de Zaqueu. Zaqueu o recebeu com alegria. Dentro desse contexto, os fariseus, os líderes religiosos, murmuraram que Jesus havia se hospedado, decidido se hospedar na casa de um publicano. Um publicano. A escória da humanidade era considerado assim os publicanos pelos judeus. E então, nesse contexto, Jesus estando presente, você escuta, então, uma coisa maravilhosa acontece por parte de Zaqueu e Jesus, então, responde a esse acontecimento e eu penso que é isso, então, que eles ouviram. Diz assim o texto, versículo 8. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, retribuo quatro vezes mais. E diante disso, dessa fala que revela arrependimento, conversão, mudança de vida, o coração já foi transformado, a mente também, então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Ah, se você mudar de vida nessa noite, se você se converter dos seus maus caminhos, se você se arrepender dos seus pecados, essa voz do Senhor Jesus serve para você também. Você será considerado filho de Abraão, alguém que trilha os passos da fé do nosso pai, Abraão. E então, o Senhor Jesus conclui essa parte dizendo, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Então, é isso que eles estão ouvindo, ouvindo isto, ouvindo eles estas coisas, essas coisas, essas coisas graciosas, essas coisas que comprovam a compreensão da chegada do reino de Deus, essas coisas que alteram a cosmovisão de um homem, essas coisas que fazem com que o homem encontre o verdadeiro sentido do seu existir e o verdadeiro sentido do seu existir é se arrepender, é voltar-se para Deus. É um filho de Abraão, é um filho da promessa. Eles estão ouvindo isso. E por que que o Senhor Jesus então conta essa parábola? Porque está aproximando-se de Jerusalém, o texto diz, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer. Então, o que eles ouvem, o que eles veem que o Senhor Jesus está fazendo, enquanto sinais messiânicos, aqueles milagres que o Senhor Jesus está realizando, leva essas pessoas que viveram todo o seu tempo, recebendo dos seus ancestrais a semente ou a mensagem ou a semente da esperança que versava sobre a vinda de Jesus. Eles estão sendo subjugados pelo Império Romano. Então, eles olham para aquele cenário e essa caminhada então para Jerusalém, Jesus é seguido por muitas pessoas e eles pensam, será esse momento que nós vamos virar o jogo? Será esse momento que nós vamos nos ver livres do Império Romano? e o que está acontecendo com eles? Eles notam que eles têm uma perspectiva, lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Chegou o nosso momento, chegou a nossa vez, chega de escravidão, chega de ser subjugado pelo Império, vamos ficar livres agora. Só que Jesus então conta a parábola para desconstruir o equívoco, a compreensão equivocada do reino de Deus, a compreensão limitada, voltada mais por uma questão geográfica, por uma questão política, mais temporal, mais materialista, Jesus então conta a parábola para corrigir, portanto, o equívoco que eles tinham. Inclusive os discípulos, se você notar, mesmo depois da ressurreição, lá em Atos, no segundo volume de Lucas, você vai encontrar Jesus novamente corrigindo agora a cosmovisão dos discípulos. De vez em quando a gente precisa, né, que a palavra de Deus vem em direita a nossa visão. A pandemia chega e as pessoas falam assim, agora eu acho que o céu se rasga e o Filho de Deus está vindo. A gente precisa entender que são sinais que iam de anteceder a volta do Filho de Deus. Se a coisa está ruim, se você acha que a coisa está ruim, eu quero te dizer que a coisa pode ficar pior ainda. Porque ainda nem surgiu o anticristo, nem surgiu ainda o falso profeta, ele haverá de surgir. E a igreja haverá de enfrentar dias difíceis, turbulento, não só por conta de Covid-19, mas por conta da oposição do anticristo. Então preste atenção, é preciso corrigir a visão, a compreensão equivocada, limitada, tantas vezes temos. A parábola então é contada para corrigir este equívoco. E aí nós vamos tirar dessa parábola três verdades, eu quero dar conta delas nesses minutos que nós temos. As três verdades então que vai mostrar a partida, porque Jesus vai falar, olha, o nobre precisa partir e depois que voltar para mostrar o seguinte, olha, não chegou o momento da consumação do reino como vocês estão percebendo ou estão criando dessa expectativa. Ele conta essa parábola então, da partida do nobre e da volta do nobre. A partida do nobre ele vai dar uma missão para os seus servos. Essa é a primeira lição que nós temos, a missão. O retorno dele, aí nós vamos constatar mais duas lições, quais sejam, a recompensa e a punição. Missão, recompensa e punição. Ele conta a parábola então, certo homem, nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. E aí ele diz, chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que reine sobre nós. Aqui nós temos então a primeira lição, a missão. Antes do nobre partir, o nobre chama os seus servos, dez dos seus servos. O número dez, na escritura, ele sempre traz a ideia de plenitude, de totalidade. Então, aqui é um número como que simbólico, que o Senhor Jesus está contando, para mostrar de modo mais adiante que a missão é de toda a igreja. Toda a igreja é comissionada. Todo crente está ou deveria estar engajado na missão da expansão do reino até que o nobre volte. isso tem tudo a ver se você é um leitor das escrituras, especialmente dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que isso tudo tem a ver com a missão que é dada à igreja. Em Mateus nós temos a grande comissão, em Marcos nós temos essa mesma ideia, em João igualmente, em Lucas também. então, ele está corrigindo o equívoco dizendo, olha, o reino não será consumado agora como vocês estão pensando e ele não será instalado dentro dessa esfera política ilimitada de acordo com essa visão também limitada de vocês. Ele precisa partir, ele precisa ir, mas antes de partir ele comissiona os seus servos para que realizem uma missão durante a sua ausência. Durante a sua ausência. A igreja, meus irmãos, você igreja, eu igreja, nós igreja, nós temos uma missão, uma missão clara, uma missão definida, uma missão objetiva, uma missão que você não pode dizer naquele grande dia eu não sabia, eu desconhecia, eu não fiz, porque ninguém me falou, você sabe da missão, nós sabemos da missão, e essa missão é para ser executada durante a ausência do nobre, durante a ausência do rei, durante a sua subida aos céus, a igreja é chamada para executar essa tarefa, e o que nós percebemos nessa primeira lição, que o texto diz que ele chamou dez servos seus, servo, servo deve obedecer, se você não tem entendido o seu papel é porque você ainda não compreendeu qual é a sua relação com Cristo, se você não tem sido um servo obediente, um servo que acolheu a missão e não tem realizado a missão, é porque você não compreendeu o seu papel nessa relação, você não é chamado para ser senhor, você é chamado para ser servo, e servo obedece, ou pelo menos deveria obedecer. Quando você escuta a fala do senhor Jesus, na grande comissão em Mateus, quando ele diz o seguinte, olha, toda autoridade, não é um pouco de autoridade, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E preste atenção nessa ideia de servo e no conceito autoridade. Exemplifico o conceito de autoridade. Nós dizemos, nós falamos que servo tem o papel, o seu papel é obedecer, o seu papel é fazer o que lhe foi ordenado. Conceito de autoridade. Você está dirigindo em direção à Goiânia, pista, retão, diz lá que você tem que dirigir a velocidade máxima, são 100 km por hora. Eu não sei, estou aqui dizendo, mas deve ser 80, mas vamos arredondar para 100, 100 km por hora. O seu carro não é 1.0 como o meu, o seu é 2.0. Turbo. O bicho vai mesmo, e você pisa, e você se empolga, e o bicho nem faz barulho, aquele silêncio, aquele conforto, o fúzio, não é, Néder? Fazendo aquele movimento gostoso. Você passa de 100, 120, 140, 160, você é um crente que ignora tudo, você é pecador, você faz isso, você faz o que eu sei que você faz. De vez em quanto eu faço também, não nessa velocidade toda, porque o meu não vai, não. Quando ele chega a 100, ele já começa a tremer, sabe como é que é, mil é desse jeito aí. Mas de repente você encontra uma placa dizendo que ali na frente tem um poço da polícia rodoviária federal, conceito de autoridade, você reduz, você pisa no freio, de 140 vai caindo para 120, 100, 80, e num lugar que podia passar 40, você passa a 20. Porque você sabe que aquilo que está adiante de você simboliza, o conceito de autoridade está posto e você entende. se essas coisas nos dão a noção de autoridade, por que que você insiste em não obedecer ao senhor? Por que que você sabe intelectualmente que ele tem toda autoridade nos céus e na terra? Ele diz lá nos céus, irmãos, e os anjos obedecem. Eles não titubeiam, eles não adiam, eles não protelam, e por que que eu e você somos assim, tão arredios? eles chamam os servos, servos tem que obedecer, servo nessa relação não pode assumir, não deve, ele não tem papel do senhor, ele é servo, eles tem que executar a missão. O que que a gente aprende ainda nessa primeira lição de missão? O conceito de fidelidade, a missão tem que ser feita com fidelidade, diz aí o texto, chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas, isso era um valor, ele confia, ele entrega, ele coloca na mão dos servos, Deus colocou nas nossas mãos, irmãos, o evangelho, o evangelho é um tesouro, e esse é o único tesouro que não se deve deixar no cofre, é um tesouro a ser compartilhado, a ser levado, a ser repartido com as pessoas, isso é um bem precioso, Deus confiou a você, mesmo sabendo de suas fraquezas, mesmo sabendo das suas limitações, mesmo sabendo da sua vulnerabilidade, Deus confiou a você, e ele requer de você fidelidade, ele requer de você empenho, ele requer de você zelo com a mensagem do evangelho, o que que a gente aprende ainda? A diligência, é preciso que haja diligência, o texto diz assim, negociai até que eu volte, não tem tréguas, não tem férias, não tem descanso, não tem pandemia, é tempo de pregar o evangelho, a tempo e a fora de tempo, em todo e qualquer lugar, para pequenos e grandes, para ricos e pobres, para mulheres e homens, o tempo todo, negociai até que eu volte, você é responsável, pregar o evangelho não é uma tarefa só dos pastores, dos presbíteros, dos oficiais dessa igreja, dos professores, absoluta não, absolutamente não, é papel seu, é papel nosso, se você só nega o evangelho às pessoas, você está pecando, se você não é diligente em pregar o evangelho, você está pecando contra o seu senhor, você está desobedecendo ao seu senhor, até que ele volte, obviamente, que aqui é uma parábola que está sendo contada e a gente não pode considerar dentro do contexto literal, por quê? Porque nós temos um prazo de validade na nossa existência, mas o que está acontecendo aqui dentro da continuidade da missão é que eu e você somos responsáveis por pregarmos para a nossa geração, se a nossa geração não escuta o evangelho quem vai ser penalizado não é a geração futura é a nossa geração nós vamos ser cobrados por não pregarmos o evangelho na nossa geração você tem que pregar o evangelho você deve pregar o evangelho deixa eu te dar uma dica o cada dia de junho de junho já chegou já está aqui na secretaria da igreja do começo ao fim cada dia vai tratar da pessoa de jesus todos os títulos jesus é o caminho jesus é a luz do mundo jesus é o cordeiro de de deus eu queria encorajar você a começar a orar pelas pessoas que você vai presentear com cada dia de junho porque é sabido que alguns de nós tem dificuldades para pregar o evangelho para tabular uma conversa para culminar na evangelização da igreja tem sido pródigo dirigente em colocar nas suas mãos instrumentos ferramentas para que você possa de alguma forma levar o evangelho se você tem dificuldade de verbalizar tenha mensagem escrita para você doar pense nisso ore pelas famílias que você vai doar cada dia ore mesmo cita os nomes fala deus trabalhe no coração dele trabalhe no coração dela eu vou levar e o senhor sabe da minha covardia dos meus medos mas a tua palavra é poder o evangelho é poder de deus para a salvação de todo que crê eu vou entregar ele e o senhor faz o que eu não posso fazer opere no coração ao novo nascimento a conversão mude o coração desse indivíduo eu disse para você que a nossa conversa dessa noite é papo de crente para crente são os nossos deveres é a nossa vida cristã é a nossa missão que nos é dada então o rei partiu voltará durante esse tempo até que ele volte tem uma missão que é dada para nós essa é a primeira lição do texto a segunda é a recompensa olha os versículos aí versículo 15 em diante diz o texto aí quando ele voltou depois de haver tomado posse do reino mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro a fim de saber que negócio cada um teria conseguido compareceu primeiro e disse senhor a tua mina rendeu dez respondeu-lhe o senhor muito bem servo bom porque fosse fiel no pouco terás autoridade sobre dez cidades ele partiu mas ele voltará na relação pai filho espírito santo ficou acordado lá na eternidade que o filho viria a este mundo ele veio ele se encarnou quando chegou a plenitude dos tempos ele veio irmãos ele nasceu de mulher ele nasceu sob a lei para resgatar aqueles que estavam sob a lei sob a maldição da lei ele se fez um de nós ele se humilhou ele sofreu as nossas dores ele teve cansaço ele teve fome ele veio mas quando chegou aqui agora voltando para o céu ele fez uma promessa à igreja ele falou eu vou voltar Jesus vai voltar querido irmão eu não sei o dia não está escrito qual o dia mas a promessa está aqui a palavra de Deus consta na palavra de Deus consta a promessa ele vai voltar ele diz para a igreja que vai voltar eu aguardo esse dia eu aguardo o retorno do meu salvador eu aguardo esse encontro nos ares com ele quando estarei com ele para todos sempre livre de angústias de medos livre das lágrimas livre das fobias deste mundo quando estarei seguro com ele para todos sempre o que a gente percebe aqui o que ele prometeu ele cumpre quando ele voltou diz o texto embora seja uma parábola mas é desse jeito que a bíblia vai dando conta o que ele fala ele vela porque ele daquilo que ele fala o que ele se propôs a fazer a parábola dá conta que isso sucederá sim depois de haver tomado o posse de um reino Cristo está subjugando os seus inimigos ele o iniciou quando ele se encarnou desde então ele está colocando debaixo dos seus pés os seus inimigos e o último inimigo a receber o pisão do Senhor Jesus será a morte ele cumpre o que prometeu e ele realiza aquilo que ele propôs a realizar tomar posse de um reino mas é dentro desse contexto da recompensa que tem também a prestação de contas todos terão que comparecer diante dele todos terão que comparecer diante dele para prestar contas dos seus atos o que foi feito com aquilo que ele deu aos seus servos compareceu primeiro e disse que a mina tinha rendido cinco compareceu o segundo e disse que a mina também havia rendido e comparece o terceiro que recebeu uma mina que não fez o que deveria ter feito que não fez aquilo que o seu senhor havia ordenado que era negociar que era empreender que era deixar que as coisas acontecesse o que estava requerendo dele aqui sabe o que que era? uma coisa só fidelidade o senhor não vai cobrar de você os números os frutos não é isso embora apareça aqui servos dizendo a tua mina rendeu cinco a tua mina rendeu dois o que vai ser cobrado sabe o que que é? é a fidelidade você não é obrigado para produzir números você não tem obrigação de produzir o novo nascimento sabe por quê? porque você não pode fazer com que ninguém nasça de novo você não tem condição de converter ninguém a sua obrigação é ser fiel na entrega da mensagem é só isso ele é chamado de bom e de fiel não é por conta dos números é porque fez o que tinha de fazer o outro é chamado de mal porque não fez o que tinha de fazer embora se diga que conheça o senhor eu conheço o senhor eu sei que o senhor é um homem rigoroso isso é uma contradição um paradoxo quando você conhece alguém quando alguém te comissiona e alguém ordena você a fazer alguma coisa por você conhecer a pessoa conhecer a índole o caráter e a autoridade da pessoa sabe o que você faz por conta disso? você realiza eu me lembro não me esqueço no meu tempo de criança quando a gente saía com meu pai indo na casa de um vizinho alguma coisa desse tipo algum encontro de famílias a gente era recomendado antes de sair de casa lá não faça isso não meta a mão na comida lá algumas recomendações festinha de criança espere ser servido e se a gente começava a querer passar a faixa você pensa que pai dava algum grito com a gente? não dava só uma espiadazinha assim pra gente assim a gente já sabia o que era pra fazer e a gente ficava murchinho porque nós conhecíamos a autoridade dele nós sabíamos o que estava sendo requerido de nós por meio do seu olhar quando ele nos fuzilava nós sabíamos que nós tínhamos que nos colocar no nosso lugar quando você conhece você faz o que o outro está pedindo pra fazer senhor diz aqui o terceiro respondeu-lhe pois tive medo de ti versículo 21 tive medo de ti que és homem rigoroso que tiras o que não pusestes e seifas o que não semeastes e o senhor responde servo mal por tua própria boca te condenarei sabias que sou homem rigoroso você sabe aquele conhecimento que é um conhecimento só intelectual que não te leva para a prática tem muito crente na igreja que tem conhecimento intelectual de Deus de Cristo da escritura deixa eu te dizer uma coisa conhecer Jesus não é a mesma coisa do que conhecer sobre Jesus conhecer Jesus não é a mesma coisa que ter informação sobre Jesus tem muita gente que conhece sobre Jesus mas tem muita gente que não conhece Jesus de andar com ele de estar com ele de ouvir a sua palavra graciosa que vem nesse tom servo bom e fiel mas de ouvir também a sua censura tem gente que sabe muitas coisas sobre Jesus mas não conhece Jesus de andar com ele de estar com ele de viver com ele para ele quem é você aqui nessa noite você é o servo que vai ouvir servo bom e fiel ou você é aquele que tem muita informação sobre Jesus a cabeça já não está mais nem cabendo as informações está entulhada mas não se faz o que Jesus tem pedido para fazer cada um irmãos cada um vai ter que prestar o relatório cada um vai ter que comparecer diante dele diz o texto quando ele voltou depois de haver tomado posse do reino mandou chamar o seu servo cada um todos eles você um dia vai ter que comparecer diante de Jesus nós vamos vê-lo em glória de pé e nós estaremos perante a face dele todos nós todos nós e cada um vai escutar do Senhor Jesus todos ouvirão do Senhor Jesus alguns ouvirão vinde benditos do meu Pai e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo alguns ouvirão dos lábios do Senhor Jesus apartai-vos de mim malditos porque eu não vos conheço em qual grupo você estará todos absolutamente todos note porém que os servos fiéis são recompensados o servo desobediente entretanto não tem recompensa alguma pelo contrário ele é penalizado tire dele até essa última mina missionária norte-americana Sofia Miller que gastou toda a sua vida pregando nas tribos indígenas quando voltou já idosa para os Estados Unidos o repórter a procurou e queria saber como que foi o chamado de Sofia Miller e eles esperavam que ela dissesse alguma coisa extraordinária talvez o céu se abriu um anjo desceu uma coisa assim estupenda daquelas coisas que fogem do convencional e Sofia Miller ouviu e olhou para o repórter e disse eu ouvi eu li uma ordem e obedeci eu li uma ordem e obedeci ela entendeu o caráter da autoridade do rei dos reis do senhor dos senhores quando ela leu quando ela foi notificada pela informação do id ela se lançou nos braços e foi fazer o que tinha de fazer o rei que partiu voltará nós já vimos a primeira lição a primeira lição é a missão a segunda lição é a recompensa a terceira lição é a punição é a punição vejam vocês aí no versículo de número 14 e o número e o versículo de número 27 diz assim mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo não queremos que reine sobre nós versículo 27 quando porém quanto porém a estes meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles trazei-os aqui e executai-os na minha presença diz o senhor jesus por meio da parábola por que que eles serão executados note aqui a não compreensão daquele do terceiro servo mencionado aqui na parábola eu te conheci eu sabia que era homem rigoroso isso aquilo aquilo outro agora note por que os inimigos serão penalizados serão punidos em primeiro lugar porque eles odiaram o rei mas os seus concidadãos o odiavam essa parábola ela tanto foi contada para corrigir os equívocos mas ela é contada também para aquele grupo de pessoas no meio do judaísmo que já tinha revelado o ódio pelo senhor jesus aquela oposição violenta com desejo de matá-lo tantas vezes em tantas ocasiões eles se posicionaram e revelaram o ódio pelo senhor jesus então tem esse aspecto eles serão penalizados porque odiaram o rei não se curvaram diante do rei não quiseram que o senhor jesus reinasse sobre eles mas são inimigos do senhor jesus mesmo aqueles que não declaram ódio pelo senhor jesus verbalizado ou por meio das atitudes mas que ainda não quiseram se reconciliar com deus por meio do senhor jesus também são inimigos do senhor jesus vivem como se o senhor jesus não existisse não se curvam diante do convite gracioso do senhor jesus e por conta disso são considerados inimigos do senhor jesus e serão todos eles penalizados tem o ódio revelado e tem uma posição estabelecida uma condição estabelecida em que é chamada de inimigo eles serão punidos pela recusa do governo de cristo não queremos eles disseram não queremos que este reine sobre nós nós não queremos sabe o que é curioso por que dizer isso e assumir essa postura porque ela pode tanto acontecer verbalmente mas a atitude também é uma demonstração de não desejar estar debaixo do governo de cristo sabe o que é curioso que todos estão debaixo de um governo todos estão debaixo de um reino quando a pessoa diz que não quer ser governada por cristo e não quer estar debaixo do governo de cristo do comando de cristo ela está dizendo eu quero continuar sendo escrava de satanás eu quero continuar sendo escrava do meu pecado eu quero continuar sendo escrava de mim mesma é isso quando você recusa o convite de cristo quando você não se submete ao comando do senhor jesus cristo quando você recusa o senhoria do senhor jesus cristo não é que você é uma pessoa livre não você não é livre é porque você quer ser governado por um reino de trevas é porque você se acostumou e gosta de ser governado por satanás é isso porque uma pessoa ou haverá de estar debaixo do governo das trevas ou haverá de estar debaixo do governo de luz ou haverá de estar debaixo do governo de satanás ou debaixo do reino do senhor jesus que nos liberta dos nossos pecados do nosso egoísmo da nossa própria vida medíocre nos dando a bênção de nos assentarmos nas regiões celestiais nele e com ele serão punidas pela recusa do governo do senhor jesus serão punidas por ser declaradamente inimigas do senhor jesus eles terão além disso nessa punição todos terão que comparecer diante do senhor jesus veja mais uma vez o versículo 27 diz assim há quanto porém a estes meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles trazei-os aqui e executai-os na minha presença todos terão que comparecer alguns para receber nas mãos do seu senhor a recompensa eterna a coroa da vida alguns para serem sentenciados a morte eterna talvez você diga pastor essa não é a minha condição eu já estou debaixo do governo de cristo então você foi comissionado a levar este evangelho para que outros também sejam libertos e sejam trazidos para o reino do filho do seu amor igreja compramos a missão que nos foi dada o rei que partiu voltará e quando ele voltar todos nós compareceremos à presença dele será um dia maravilhoso glorioso seu de júbilo mas será um dia também de muita dor e de muito tormento para aqueles que não fizeram aquilo que o senhor jesus deu para que eles fizessem que deus te abençoe que deus te ajude que deus te sustente para cumprir essa missão em nome do senhor jesus reverendo robs vai orar conosco em petrar a benção e depois certamente ele tem alguns comunicados a trazer para a igreja para o bom andamento das nossas atividades que ele fica em pé vamos orar com o nosso pastor buscando a face de deus colocando a sua vida diante de deus colocando a sua vida diante de deus diga senhor me ajude a cumprir essa missão eu vou